Ó, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre essa revisão de metas da Prefeitura que a gente citou agora há pouco. A entrevista coletiva, até alguns minutos atrás, seguia rolando. Começou 11 e pouquinha da manhã e ainda estava acontecendo lá na sede da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura divulgou alguns dados e também apresentou, Joel, uma revisão aí com a imprensa presente e tudo mais. Apresentou a revisão do plano de metas que já havia sido discutida pela Prefeitura alguns dias atrás. E, entre elas, alguns dados relacionados a acidentes de trânsito chamaram bastante a atenção aqui da nossa equipe. Inclusive, um número preocupante em relação ao primeiro trimestre desse ano, Joel. Desde 2016, esse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, não registra tantas mortes na cidade de São Paulo no trânsito. Em 2016, no ano passado, aliás, nesses três primeiros meses do ano, de janeiro até março agora, de 2023, foram 209 vítimas. 209 pessoas que morreram no trânsito, mais de dois óbitos por dia, alta de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. Adivinha quem são as principais vítimas do trânsito? Motociclista. Continuam no topo, é o meio de transporte mais perigoso, foram 83 motociclistas que morreram, quase metade, né? 40% das fatalidades no trânsito, seguidas pelos pedestres, com 33% dos casos. Então, um número bastante alto, bastante preocupante. O Lucas Josino está aqui com a gente e vai trazer mais informações sobre isso e outros assuntos que foram discutidos nessa entrevista coletiva. Né, Josa? Boa tarde pra você. Grande Josino! Salve, Joel. Oi, Ana. Boa tarde pra vocês. Uma ótima semana pra todos os nossos ouvintes. Nós falamos ao vivo aqui da Prefeitura de São Paulo, na região central. Acabou quase agora essa entrevista coletiva, né, Ana? Tanto tempo, né? Mais de uma hora e meia de conversas, perguntas e respostas, explicações e tudo mais, porque é um tema muito complexo. É um tema que merece a atenção do nosso ouvinte, porque todo mundo tem meta. Todo mundo tem objetivo na vida, Joel, a Ana, Nina Gagliotti, eu, todo mundo tem meta. E todas as prefeituras, tanto aqui de São Paulo como qualquer outra capital grande do país, também tem um plano de meta. E esse plano de meta, ele é desenvolvido no começo da gestão. Então, vamos lá. A gestão começou em 2021, por exemplo, 2020, 2019, e aí tem um plano de meta que vai até o final. Esse plano de meta, ele foi desenvolvido em 2021 e tem como final, né, o prazo final 2024. E aí serão algumas metas que a Prefeitura precisa cumprir, tem como objetivo. São várias delas. Então, até então, eram 77 metas e agora aumentaram para mais nove, então são 86. Das 77, pouquíssimas foram concluídas, apenas 13 até o momento. Então, até agora, 13 das 77 metas foram cumpridas e outras nove foram ampliadas. Então, já são 86 metas agora que a Prefeitura pretende cumprir até o fim do ano de 2024. Quais são essas novas metas? Por exemplo, a gente destacou algumas. Quinze novas UPAs, que são aquelas unidades de pronto atendimento, pequenos hospitais, que deverão ser construídos pelo menos segundo as metas. A gente sabe que entre a meta e a conclusão há um abismo, uma distância quilométrica. E é para isso que a gente está aqui, para cobrar a Prefeitura, para saber por quais motivos tais metas não foram cumpridas e quais serão cumpridas. Bom, a gente vai chegar nisso até o fim de 2024, mas são nove metas. Entre elas, 15 novas UPAs, as unidades de pronto atendimento, ampliar em 35% o número de estudantes atendidos pelo Programa São Paulo Integral, que são as escolas integrais, implantar em 200 quilômetros novas faixas azuis, que são aquelas faixas exclusivas para motociclistas. Hoje estavam presentes nessa entrevista coletiva vários secretários. E todos foram enfáticos em relação ao principal problema da cidade, que é a morte no trânsito. Quem morre no trânsito, os motociclistas. Recentemente, nós fizemos uma série de reportagens aqui na Rádio Bodeirantes, também foi ao ar na TV Band, mostrando que quem mais morre no trânsito é o motoqueiro, por quais motivos, a velocidade que ganhou, por causa das entregas, falta de dinheiro, falta de trabalho. Então, por causa disso, essa redução nas mortes no trânsito também é uma meta. Mas não foi explicado, claramente, quais são os números, reduzir de quanto para quanto. Isso eles não falaram, mas querem expandir para 200 quilômetros as faixas azuis aqui na cidade de São Paulo. E também uma outra meta que a gente colocou aqui em destaque é promover a transparência e a integridade dos órgãos públicos. Isso também é importantíssimo, um trabalho no combate à corrupção. Bom, a gente sacou também a palavra do secretário de governo, o secretário Edson Aparecido, que ele explicou por que até agora só 13 metas foram cumpridas e por que mais nove foram expandidas, então, para esse plano. Feito, obviamente, em um dos nossos campos, que se deu um ano pouco, durante o ano de 2020, onde nós tivemos o processo da eleição. Mas não tivemos sempre um ano nenhum, depois, mais 24 meses, ou seja, mais dois anos, praticamente, de reunir o país em algumas áreas importantes, muito impactadas pela questão da pandemia. Se você for ver, por exemplo, no caso da questão educacional, nós praticamente tivemos aulas não presenciais ao longo de mais de dois anos. Então, isso que fez com que nós devêssemos fazer aí a mudança ou a adequação de um conjunto de metas. Bom, agora a gente destacou também quais são essas metas daqui para frente e o que não foram cumpridas até o momento. Por exemplo, o plano da Prefeitura, no começo de 2021, era entregar, até 2024, 14 piscinões. A gente sabe que a cidade é afetada demais durante as chuvas, muitas enchentes, muitas pessoas que sofrem e vários pontos crônicos, como, por exemplo, o Jardim Pantanal, que sofre demais. Até agora, foram entregues três piscinões. Então, faltam 11 no total. Faltam também entregar 12 CELs, 45 unidades escolares, quatro terminais de ônibus que também não foram entregues. A Prefeitura disse que conversa com o Tribunal de Contas do Município, o TCM, para viabilizar essas obras, também com os vereadores, com a Câmara Municipal. Bom, é um trabalho de convencimento enorme, mas a gente está aqui para cobrar. E, até agora, todas essas obras não começaram ou não foram entregues. Repetindo a informação, são 86 metas a serem cumpridas. E, até agora, a gestão Ricardo Donizio entregou apenas 13. Joel e Ana. Bom, você já quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para o Josino. Fala o que de meta? Eu acho que foi o que o Josino disse. Legal criar uma meta. Meta tem que fazer parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer empresa, de qualquer gestão. Senão você não tem o anseio, você não tem a vontade, você não tem o rumo a ser seguido. Agora, é legal, criaram as metas aí, acho que tem que ficar em cima, para ir vendo os prazos e acompanhando, se as metas estão sendo batidas, né? Se estão sendo cumpridas. Acho que é mais por aí. E era sobre isso que eu ia fazer a pergunta aqui para o Josino, pelo seguinte, a Prefeitura já tinha divulgado, né, essa revisão de plano de metas, aí convocou a imprensa hoje para essa conversa, o Josino estava lá acompanhando, inclusive, falou sobre essa questão dos números no trânsito, por exemplo, tem uma série de questões que estão sendo discutidas, tem meta em todas as áreas, né? A Prefeitura tem que apresentar esse plano de metas. E o Prefeito Ricardo Nunes, né, Josino, vem sofrendo uma série de críticas, porque ele tirou do plano de metas um número, um objetivo a ser alcançado em relação à redução nas mortes do trânsito. Deixou isso em aberto. Fala em aumentar as faixas azuis, por exemplo, tem aquele projeto piloto lá das faixas exclusivas para motos nas duas marginais, na Tietê e na Pinheiros, mas de quanto para quanto vão reduzir ou querem reduzir as mortes no trânsito, isso foi retirado do projeto de metas. E o Prefeito vem sendo bastante questionado sobre o porquê disso. Para que tirar essa meta? Ele foi questionado de novo nessa entrevista coletiva hoje, Josino, apresentou algum dado diferente em relação a isso? Como se fosse assim, ah, isso aqui eu não consigo melhorar, não consigo atingir, vou suprimir. Vou tirar para não dar problema para mim lá na frente. Essa é uma das críticas que tem sido feitas. E aí, Josino? E é um tema muito polêmico mesmo, né, Ana? Eles foram enfáticos, como eu repito essa informação, ao falar que o principal problema da cidade hoje é a morte no trânsito e é a morte dos motociclistas. Por isso que estão tentando acelerar a produção, as obras em relação às faixas azuis. São mais 200 quilômetros, essa é uma das novas metas. Hoje, o secretário nacional de trânsito saiu de Brasília, veio para São Paulo, fez uma reunião às 10 da manhã com o prefeito Ricardo Nunes, com os representantes das autoridades de trânsito aqui de São Paulo, da CET, secretário de trânsito, de mobilidade. E agora, nesse momento, por exemplo, ele está na 23 de maio, na Avenida dos Bandeirantes, ele está analisando essas faixas azuis, que é levar esse projeto para outros pontos do país. mas, antes disso, ele precisa assinar essa autorização em 80 vias aqui de São Paulo, que foram sugeridas para ele, para que haja, então, essas faixas azuis, as faixas exclusivas para motociclistas. Bom, a gente perguntou para o prefeito e também para o secretário de trânsito. Por que tiraram esse número da redução, dessa expectativa para 100 mil habitantes, da redução do número de mortes em relação ao trânsito? e aí o secretário disse que isso ainda está sendo analisado, está sendo estudado, que querem reduzir para 4,5 a cada 100 mil habitantes, 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes aqui em São Paulo no trânsito, que é o número sugerido pela ONU e tal, isso está dentro das grandes nações, das grandes cidades, das grandes metrópoles e aqui em São Paulo morre muita gente no trânsito, vítima de um trânsito violento, muito perigoso e muito veloz, principalmente os motociclistas. Então são várias questões que foram lançadas pela prefeitura para tentar viabilizar essa redução, mas não o número e também isso causou muita polêmica, né Ana? Então, causa muita polêmica e abre margem para esse tipo de comentário como o Joel falou aqui, né? Então a gente tira a meta e aí se a meta não for alcançada, não for batida, ok, né? A faixa azul, ela tem o potencial de fato para reduzir muito as mortes, foi um sucesso por onde passou, na Avenida dos Bandeirantes, na Avenida 23 de Maio, está faltando fazer de um dos lados, né? A prefeitura fez só em um sentido, tem que fazer nos dois, mas não é a única coisa que a gente tem que resolver na cidade de São Paulo, né? E tem que levar essa questão do trânsito a sério, a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas sequeladas e está falando de, ó, Joel, muito dinheiro público que é gasto no tratamento dessas pessoas e indenizações também. E em especial, esse problema, ele se agravou nos anos passados, agora nos anos mais recentes, principalmente por conta da pandemia. Primeiro que as pessoas acabaram quebrando, muita gente que tinha carro, hoje não tem condição de ter carro, teve que se aventurar na moto. Muito também por conta dos desempregados que encontraram na moto uma forma de trabalho. Por isso, as vendas de motocicletas acabaram explodindo, estão se expandindo de uma forma extraordinária. O negócio é bom para quem está vendendo, ganhando dinheiro, só que na outra ponta você tem esse outro fator complicador aí, que são as pessoas acidentadas, porque moto você sabe muito bem o tamanho da insegurança que é. Então, por se tratar de um problema grave, sensível, de difícil solução, às vezes podem ter pensado, ah, vamos tirar o pé disso aqui, vamos dar ênfase às outras, deixa isso aqui mais de lado, porque dificilmente nós vamos conseguir o que a gente deveria conseguir. Mas o importante é criar a meta e tem que ser uma meta sempre audaciosa para você não entrar em uma zona de conforto e estar correndo atrás das soluções. Acho que o papo é esse, acho que, acho não, por isso que as críticas chegaram, porque se você colocar a meta só para o que você consegue bater e atingir, é muito fácil. Na nossa vida é assim também. Você já viu? Quando a gente está na zona de conforto é uma beleza, agora quando te estimulam, te trocam de função ali, você dá uma mexida, você dá uma corrida, você dá uma acelerada e às vezes você acaba descobrindo coisas que não descobriria normalmente. Exatamente. Então com a gestão tem que ser assim também. Não pode deixar ficar na zoninha de conforto. Vamos para cima, vamos atrás. Problemas graves aí não faltam na cidade de São Paulo. Deixem-se,